Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão 147 da prova azul do Enem 2017. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Então começou às 13 horas e foi até às 17 horas. Temos um período de 4 horas representado nesse gráfico aqui. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas abaixo. Nesse gráfico, a profundidade H registrada às 13 horas, está aqui às 13 horas, então essa profundidade aqui, cada horário aqui tem a sua profundidade, então ele está falando que essa profundidade aqui não foi anotada. Então o cara que fez o gráfico aqui, ele comeu sabão e não conseguiu marcar a profundidade das 13 horas. E a partir dessa profundidade aqui, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então aqui a gente tem a profundidade H, aqui a gente tem H mais 1, H mais 2, H mais 3, 4, 5, 6, 7. Cada distância dessas aqui no gráfico representa 1 metro. Daqui para baixo a gente não sabe, daqui para cima é 1 metro cada um desses tracinhos. Foi informado que entre 15 e 16 horas, então nesse intervalo de tempo aqui, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Então nós tínhamos um valor aqui e esse valor diminuiu 10% até chegar nesse valor aqui. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então ele quer saber essa profundidade aqui. Então vamos chamar de X essa profundidade. Então aqui nós temos profundidade X. Se aqui é X, quanto que é essa profundidade aqui? É 2 metros a mais. Então se aqui é X, aqui é X mais 2. Então ele está dizendo que essas duas unidades aqui, esses 2 metros que reduziu a profundidade, esses 2 metros representam 10% da profundidade que estava às 15 horas. Então olha só, 2 metros é igual a 10% de X mais 2. É isso que ele disse, se reduziu 2 metros e diminuiu 10%, então 2 metros é 10% dessa profundidade. Como é que a gente escreve isso na matemática? 2 metros é igual, 10% é 0,1. D na matemática vira multiplicação, X mais 2. Então eu vou botar a multiplicação como um pontinho aqui para não confundir os X. Então eu tenho 2 é 10% de X mais 2. Pronto. Essa equação eu vou descobrir o valor de X, que é exatamente o que o enunciado está pedindo. Vamos lá então. Esse 0,1 aqui que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 dividido por 0,1 é igual a X mais 2. 2 dividido por 0,1 é 20. 20 é igual a X mais 2. Esse 2 que está somando, passa para o outro lado diminuindo. 20 menos 2 é igual a X. Pronto. Então o X é igual a 18. 18 metros, né? Está aqui. Que é exatamente o que ele estava pedindo. O gabarito então é letra alfa. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha, dá o like aí para a gente. Isso ajuda bastante o canal. A gente está querendo crescer bastante. Se não for inscrito, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Valeu, galera. Se inscreve aí. Um grande abraço. Tchau.